Salve, salve, rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz e nós estamos aqui no Centro Nacional de Paracadimo, Escola Queda Livre, tem sempre mais uma maluca, claro, querendo se jogar de avião, me conta mulher, como é que foi essa ideia? Na verdade eu ganhei de presente, meu nome é Thiago, olha que presentaço aí, como é que é o nome dele? Luiz, mandou um belo presente, mandou bem, bom, quem mais veio, quem mais? Renatinho, Matheus, Matheus, vamos juntar todo mundo aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Raindo Vamos lá Vamos lá E meu dream é de fly over the rainbow, so high E every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them bottles up So high, 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 high Chilling like a villain, dying by the cola bonnie Rocking on that robot fashion police, get up off me Skinny jeans is up to see, them 504's are coffee Lady in balance, I got skin in the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one, like the cat from Aussie And I'm super steppin' Keep the spot with a new weapon Just made by the official fashion I don't even care, this is the next time I don't even care, this is the next time I don't even care, this is the next time I don't 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 care, this is the next time Muito bem, parabéns àquela fotinha Morqueda livre Aí galera, levanta a bunda do sofá e vem saltar aí com a gente Não se preocupa que a alma volta daqui a duas semanas